Nesse vídeo eu vou mostrar como plantar vinca pelo galho. Essa é uma planta em que os galhos enraizam com muita facilidade, como nesse exemplo que eu estou mostrando. Você observa que foi colocado um galho de vinca para enraizar nessa garrafa pet e já é possível ver uma grande quantidade de raízes bem desenvolvidas. Você observa também que essa outra planta já está até começando a criar algumas flores. Eu vou tirar esse galho dessa garrafa pet para que você veja melhor a quantidade de raízes que criaram. Vejam só a quantidade de raízes que tem esse galho. Agora eu vou mostrar o passo a passo para que você também tenha esses resultados de enraizamento de galhos de vinca. Aí para enraizar os galhos de vinca vou usar uma garrafa pet. É importante que sejam feitos alguns furos nessa parte da garrafa pet para a drenagem. Vou usar também uma terra bem fértil, rica em matéria orgânica. Aí os galhos de vinca devem ter um tamanho médio de 20 a 25 centímetros. Outro detalhe muito importante é que você não deve usar a parte final do galho. Como nesse exemplo que eu estou mostrando, você observa que essa parte final aqui foi cortada e eu não vou usar ela para enraizar, porque a possibilidade de enraizamento dessa parte final do galho é menor. Aí essa parte que eu estou mostrando, que é a que vai ser colocada para enraizar, pode ser deixado algumas folhas. Aí agora é só colocar na terra, olha, dessa forma que eu estou mostrando. É importante que o galho fique bem fixo. Aí você pode colocar mais de um galho para enraizar. Aí agora é só deixar essa planta em um local onde ela receba luz solar de forma direta. regar uma vez ao dia, tendo o cuidado para não encharcar o solo. Em poucos dias você vai perceber que essa planta vai começar a criar novas brotações e a desenvolver algumas raízes também. Seguindo essas dicas, facilmente você conseguirá plantar vinca pelo galho. Se você gostou deste vídeo, não se esquece de se inscrever no canal.